Essa é a melhor citizen que você vai achar pra colocar no 5M. Salve, salve rapaziada! Como vocês estão? Eu tô na maior tranquilidade possível porque hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor citizen que você pode estar colocando no 5M de forma gratuita, ok? Tinha citizens pagas, mas mesmo essas pagas não chegam ao pé dessa citizen porque eu acho ela muito linda e ganha muito FPS com ela. Mas antes de tudo, eu quero pedir pra você deixar o seu like aí embaixo que vai me ajudar demais na recomendação do canal. Eu sei que a maioria das pessoas ignora isso, mas pensa se fosse você gravando vídeo e ajudando o público, tá ligado? E no final as pessoas não ligassem, tá ligado? Mano, é um negócio muito triste, ainda mais que eu ajudo vocês toda semana trazendo vídeos de ETA, de Valorant e diversos outros jogos. Então já aproveita e se inscreve no canal que a gente tá rumo a 20 mil inscritos senão você não vai se arrepender de estar fazendo parte dessa história linda. Além disso, me segue lá no meu Instagram, arroba1gatonics vou estar fazendo um sorteio no final do mês pra vocês, ok? O sorteio de um PIX, então só me segue lá que você já vai estar fazendo parte do sorteio. Na verdade, mais ou menos, que eu vou passar depois as informações pra vocês dos strons, ok? Então é isso e agora sim, bora pro vídeo. E rapaziada, eu já tô aqui dentro do 5M, como vocês podem ver, dentro do GTA RP. E essa daqui é a Cidzen, mano, olha que Cidzen maravilhosa. É um céu meio nublado, muito, 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 muito lindo. Como vocês podem ver, eu tô com essa skin clássica aqui do canal, né? Do Pijama Azul. Mas é o seguinte, pra você tá tendo um melhor desempenho e também tá tendo uma Cidzen mais bonita, você vai clicar F8 e vai pesquisar... Pesquisar não, né? Você vai colocar aqui FPS ON, ok? Deixa eu colocar um FPS OFF pra vocês verem como é que a Cidzen tava quando eu entrei na cidade. Quando eu entrei aqui, a Cidzen tava muito brilhante. Como vocês podem ver, tem um brilho muito alto. Então você só clica F8, coloca FPS ON e depois disso vocês podem ver que deu um tchan, tá ligado? Tá muito mais bonito, tá muito mais clínico. Além disso, mano, vocês podem ver que pra trocar uma bala também, o bagulho deve ser, mano... o puro suco da realeza, tá ligado? Muito, muito, muito bom. Se alguém que já assistiu os vídeos de Cidzen que eu trouxe aqui no canal vai saber que eu já trouxe essa Cidzen uma vez. Só que essa Cidzen aqui, ela meio que não foi usada corretamente, tá ligado? Então, teve pouca view, podemos dizer. Eu acho que teve só 20 mil. E dessas pessoas aí, a maioria com certeza deve ter esquecido que eu já trouxe já faz um ano, um ano e pouco. E até hoje, quando eu uso essa Cidzen, muitas pessoas chegam em mim e perguntam E aí, gatones, que Cidzen é essa? Passa aí o preset da Cidzen e tudo mais. Então, por esse motivo, eu tô trazendo novamente essa Cidzen pra vocês. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês como é que ela fica de noite, fechou? Então, peguei esse Lancer Evolution aqui que é muito lindo, por sinal. Mano, essa Cidzen aqui é muito, muito clima, rapaziada. Então, pra mostrar aqui pra vocês como é que fica a noite, eu vou dar um reflet. E olha como é que fica a noite aqui, mano. Também muito linda. Como vocês podem ver, fica meio alaranjado. Dá um destaque a mais pro personagem, pros caos. E, mano, é uma coisa realmente apaixonante, tá ligado? Eu sou apaixonado nessa Cidzen já faz facilmente um ano. Então, mano, é só sucesso aqui. Mas agora vocês devem estar me perguntando E aí, gatones, como é que faz pra colocar Cidzen? Então, vamos lá pro tutorial. E agora, minha família, pra você tá conseguindo colocar Cidzen no seu 5M, E você vai tá fazendo o seguinte Abre a descrição do vídeo E vai ter diversos links que você vai tá podendo usufruir mais pra frente Como o da Twitch, o meu Instagram Que se você quiser tá seguindo aí, arrobaongatonix Mas você vai entrar no link onde tá escrito discord.gg Que você vai ser automaticamente direcionado pro meu Discord, fechou? Esse daqui é o meu Discord Você pode ver que tá aqui na aba de boas-vindas E você vai fazer o seguinte Você vai rolar todas as categorias Até você achar uma categoria chamada 5M Que é essa daqui, ok? Você pode ver que tem diversos canais Que você pode tá também usufruindo mais pra frente Como se você quiser som de arma Você vem aqui em som de arma Você clica aqui no link do vídeo E depois efetua o download Você pode tá vendo o tutorial do meu vídeo do YouTube E tem diversas outras coisas que você pode tá fazendo Tem Fortnite, tem até Valorant Então, se inscreve aí pra você não perder nada Agora chega de enrolação Tô enrolando demais Mas muitas pessoas até reclamam da enrolação Só que aqui é o seguinte Às vezes eu enrolo pra dar um tempinho a mais de vídeo Eu não vou mentir Mas tem muita pessoa que enrola mais ainda Colocando o encurta net no link Então você clica no link Você precisa ficar fechando anúncio Uma pá de coisa Eu não faço nada Eu apenas deixo o link nulo Pra você entrar e instalar, tá ligado? Então, isso daí já é uma coisa boa pra vocês Que eu vivo fazendo E nunca coloquei um encurta net Em nenhum link aqui do canal Mas vamos lá Vocês vão clicar aqui em cima desse link Que vocês vão ser direcionados pra página do Google Drive Então você vai ser direcionado Ou pro seu Google Chrome Ou pro seu navegador Que você tá usando E vai entrar no Google Drive, ok? Aqui é o seguinte, rapaziada Vocês vão clicar nesse símbolozinho de download Que é uma seta pra baixo Que tá escrito aqui Fazer download Pra você tá conseguindo efetuar o download, ok? Você vai clicar aqui em fazer download mesmo assim Porque não vai acontecer nada Não vai ter vírus Pode ter certeza que não vai ter Porque eu sei o que eu tô fazendo, fechou? E agora é só esperar Fazer o download aqui da Citizen Já foi feito o download Agora é só você clicar aqui em cima dessa paixinha Ou tá vindo direto no seu explorador de arquivos Pra você tá conseguindo Vim aqui em downloads E clicar em cima do Citizen Céu nublado E quando as vezes em cima Você pode ver que já tá aqui Citizen e recheio de básico definitivo Que você pode tá usando No recheio de que você usa, ok? Mas não é obrigatório Agora você vai fazer o seguinte Cê vai clicar com o botão direito aqui no seu 5M, ok? Ou se você não tiver com ele fixado na barra de tarefa Cê vem pesquisar e pesquisa 5M E aí vai aparecer o 5M pra você Aqui não tá aparecendo pra mim Porque sei lá também Mas clica com o botão direito Depois clica com o botão direito novamente E aí cê vai vir em propriedades, ok? O que? Porra! Continuando Cê vai clicar aqui em abrir local do arquivo E depois vai ter aberto o local do arquivo do seu 5M Aqui cê vai clicar em 5M Application Data E depois disso você vai excluir essa pasta chamada Citizen E excluir essa aqui chamada azify.dll, ok? Então é só você clicar Ctrl e selecionar aqui E Ctrl e selecionar aqui também Depois clica com o botão direito e exclui Agora você vai voltar lá naquela pastinha que eu falei pra vocês Então vem aqui no Citizen Cell Nublado E você vai arrastar a Citizen aqui pra dentro Fechou? Tranquilinho Sem... sem mais, tá ligado? Depois cê clica nessa setinha aqui pra cima E você vai voltar aqui na pasta E vai arrastar o recheio de básico definitivo, ok? Depois disso, pronto, mano É só você entrar no seu 5M novamente Que já vai tá lá certinho pra você tá conseguindo jogar E usufruir dessa Citizen linda Que de verdade eu acho muito linda Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E com certeza, mano Cê não vai se arrepender de me seguir no Instagram Porque você vai tá fazendo parte de um sorteio Que eu vou tá fazendo pra vocês no final do mês Como eu expliquei no começo do vídeo Fechou? Então é isso Valeu, falou e tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau